TV Pirata e a cobertura completa do grande dilúvio A mais de um minuto daquele ponto, eu não via a percorro TV Pirata, Terça Nobre, hoje, depois de Pedra sobre Pedra Bem preparado, hein? Hum, nem tanto Não se preocupe, caspa não é mais problema, exprimendo Pert Plus acaba de lançar Pert Plus Anticaspa Shampoo, anticaspa e condicionador, nenhum único produto Pert Plus Anticaspa deixa seu cabelo limpo, fácil de pentear, bonito E ajuda a eliminar a caspa sem ressecá-la, como você gosta Experimente Pert Plus Anticaspa Cabelo bonito e sem caspa de uma vez Crocantes, tostadinhos, tostados, estofadinhos Toda a diversão está no mundo alegre de Con Pops Somos os Popsitos e fazemos Corn Pops bem estofadinhos Deixamos eles trocantes Vem que divertida, céu! Contes, tostadinhos, gostosos e estofadinhos Toda a diversão está no bocadinho da manhã Com o Con Pops Con Pops daquelas, um mundo de diversão Seda coloca você em dia com o futuro Novo Seda 2 em 1, shampoo e condicionador juntos Agora você lava, macia e desembaraça ao mesmo tempo E seus cabelos ganham brilho e amaciez de seda Novo Seda 2 em 1, shampoo e condicionador no mesmo produto A beleza de seda com menos trabalho O contribuinte tem até quinta-feira para entregar o imposto de renda E muita gente corre o risco de perder o prazo e pagar multa A fila de contribuintes querendo informações mais detalhadas Sobre o preenchimento dos formulários Aqui na sede da Receita Federal em São Paulo Não deixa dúvidas Muita gente vai entregar a declaração na última hora Como sempre acontece O prazo para entrega termina na quinta-feira E quem atrasar paga a multa 1% sobre o valor do imposto devido E mais 10% se o pagamento da primeira parcela Não for feito na quinta-feira E parece que o leão vai morder a maioria Porque só 10% dos 7 milhões de contribuintes do país inteiro Entregaram as declarações do imposto de renda até agora Quem não declara o imposto de renda Normalmente é incluído na chamada programação de omissos Onde os critérios de cadeiação são bem mais rígidos De tal sorte nós aconselhamos o pessoal Com o peço de obrigação Apresentando a declaração do imposto de renda